Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Como tá aí na sua cidade? Tá calor? Aqui tá estralando o sol! E por isso a gente vai fazer pra vocês um sorvete de chocolate saboroso e cremoso, imaginou? Então já vamos pros ingredientes sem muita enrolação! E lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho Pra você ficar por dentro de tudo, pro YouTube te entregar todas as nossas receitas Já vamos pros ingredientes, bora lá! Pessoal, o primeiro passo, vamos hidratar a nossa gelatina Estou usando 12 gramas de gelatina incolor e sem sabor Vamos colocar aproximadamente 80 ml de água fervente, tá bom? Vamos dar uma mexidinha nela e deixar ela hidratando aqui enquanto a gente vai pro liquidificador Aqui no liquidificador eu vou acrescentar meia xícara de chocolate 50%, tá bom? 50% cacau Você pode usar também os achocolatados, porém o seu sorvete vai ficar bem doce, tá bom? Aqui eu vou usar meio litro de leite integral, tá bom gente? Aí você pode usar o desnatado que você tiver em casa Temperatura ambiente ou morninho, tá? Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Eu vou usar 3 colheres de leite em pó, tá bom? E uma colherzinha de baunilha Pra acrescentar o sabor Pronto! Agora vamos bater Vamos bater essa mistura aqui Pessoal, agora no nosso sorvete caseiro de chocolate Vamos adicionar a nossa gelatina já hidratada E vamos bater mais um pouquinho, aproximadamente uns 3 minutos E vamos bater Então Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Abateu o nosso sorvete aproximadamente uns 10 minutinhos porque a minha batedeira é fraca Esse sorvete precisa de batedeira? Precisa! Por quê? Porque é a batedeira que vai dar o volume no sorvete, tá bom? Porque o liquidificador não vai dar, né? Que vai dar cremosidade no nosso sorvete. Então é isso. Vamos colocar aqui o nosso sorvete caseiro de chocolate. Não, filme isso aqui, Diego. Por favor. Espera lá que eu quero deixar ele melhor ainda. Olha, eu piquei uma barrinha de chocolate grosseiramente. Se você quiser pôr, senão não precisa. Eu quero pôr porque eu gosto. Não é, Diego? Com certeza. Tá bem cremoso, hein? A hora que você for pegar esse sorvete aqui nesses pedaços de chocolate... Olha aí, pessoal. Tá bem nevado, tá bem cremoso. Mas vamos colocar mais. É impossível ficar algum pedacinho de gelo. E lembrando que você pode usar o achocolatado. Gente, mais o chocolate 50% vai realçar o sabor, né? Porque ele tem menos açúcar e é o puro cacau, né? Já deu dois litros, vai dar mais um litro? Vamos ver aqui. Porque essa aqui é um litro e meio, né? É três litros, né? Vamos limpar essa vasilha aqui porque eu não quero deixar nem um pouquinho desse sorvete. O cheiro, gente... O cheiro tá perfeito. Não deixa de fazer esse sorvete porque tá maravilhoso. Hum, depois eu vou rapar. Vou jogar chocolate aqui porque não sou obrigada. Hum... Gente, vocês conhecem aquele famoso sorvete de chocolate? O nome dele é Chica? Bom, esse daqui fica semelhante, mas melhor ainda. Então eu vou levar pro congelador. Assim que estiver pronto, congeladinho, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Vocês vão ficar com água na boca. Espera aí. Gente, o nosso sorvete de chocolate sabroso e cremoso tá pronto. Vamos experimentar. Olha só. Aqui do lado eu coloquei um pouquinho de água, tá? Só pra molhar a nossa colherzinha aqui, ó. Gente, olha isso. Vamos tirar devagar. Porque gelou bastante, né? Hum... Deixa eu pôr aqui. Olha só. Não tem cristal de gelo, gente. Eu garanto pra vocês. Vamos jogar uma caldinha. Pra ficar mais delicioso ainda. Meu Deus. Esse sorvete aqui, nesse calor, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu experimentar aqui ele. Pegar mais. Tá servido aí? Façam e tira foto. Põe lá nos comentários que vocês fez, tá bom? Meu Deus. Hum, que delícia, né? Gente, eu não vou parar de comer, não. Vou terminar o vídeo assim, ó. Pessoal, vou terminando esse vídeo, deixando vocês com água na boca, tá bom? Lembrando a vocês que todos os ingredientes vão estar no nosso site. Visite nosso site, tá, pessoal? E, ó, um beijo vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo. Passem em vontade aí, porque eu tô me deliciando. Melhor que um chique tá bom, gente. Tchau, obrigada. Beijo. Tchau. 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 Amém.